O Empreenda é um seminário do SEBRAE que se propõe a apresentar para os micro e pequenos empresários ferramentas que são utilizadas hoje por grandes empresas. Então o nosso intuito é traduzir essas ferramentas para uma realidade onde essas pessoas possam aplicar e ter resultados inovadores que eles buscam nas empresas deles. O Empreenda para mim foi um divisor de águas, ele me levou a um nível maior de visão com relação até onde eu posso chegar os meus limites muitos foram superados, quando eu achei que eu não podia o Empreenda me mostrou e provou que eu podia tudo baseado em estatísticas, em ferramentas de apoio que fizeram muita diferença aqui na loja, na minha vida pessoal e resultado disso a própria reforma da loja, através de um fluxo de caixa bem feito acrescentando na loja com cliente, com produtos novos, com técnicas que hoje eu confio e me dá muita segurança. O Empreenda ele é bem democrático, o público alvo desse seminário são pessoas que tem um projeto, mas ainda não tem uma empresa pessoas que já tem uma empresa e pessoas que pensam ainda em abrir, então ele consegue ser relevante para todos esses públicos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto